Olha o cruzamento, bola pra fora O chute pro gol do Frizo O golaço não valeu Acusou a saída de bola Agora é Enzo Saiu não, hein? Rapaz, eu tava pra falar isso Tem que ver legal aí, hein? E aí o VAR pode entrar nessa, né? Sim, porque... Ih, é um golaço, né? Pô, é brincadeira, assim Ah, pô, uma pintura do Frizo Agora, cruzamento do Alexandro Desvio do Gustavo Sobrou a bola do Frizo Gol Matheus Frizo E que pegada de Caiota É pra vibrar muito O torcedor do Tom Messi Chega com muita gente Frizo vai bater de Caiota GOOOOOOOL O Frizo O 10 do time Tava esperando Ele salivando Esperando a bola Ele bate de Caiota Tirando do goleiro Pra fazer Olha a bola na cara Do golpinho Tava E o segundo lá dentro Dormiu no ponto A defesa do Ituano E logo com quem no ataque Matheus Frizo Lá na ponta esquerda É pra fazer o gol É pra acabar com o jogo É o gol do título Matheus Frizo de novo O segundo dele no... Pra tentar chegar de novo Outra vez pra ter tranquilidade Frizo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música